Tchau, tchau! Até a próxima! Foi bem divertido! Até a próxima! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, Tiny! Tchau, tchau! Valeu, criançada! Até mais! Ouça como o vento sopra! Ouça o vento está forte Na floresta assoprar Vem vindo pra nossa casa Logo, logo vai chegar Logo, logo vai chegar Alguém está andando na neve Papai Noel deve estar lá Eu vou preparar um lanche Para quando ele chegar Para quando ele chegar Versão Brasileira Centauro Crianças amam desenhar